Oi, aqui é o Renabo, tamo com mais um vídeo, e esse vídeo é um pouco mais polêmico que o de costume, eu peço que você senta na sua cadeira, deite no seu sofá e preste muita atenção no que eu vou dizer, porque é algo que não vai agradar todo mundo. O meu problema com o veganismo. O veganismo, pra quem não sabe, é o ato de parar de comer carne e todo o derivado de animais como leite, e ir pra vegetais e comer legumes, couro sintético, esse tipo de coisa. E... E, infelizmente... Infelizmente eu tenho que falar que eu me assumi carnívoro ou bonívoro, ou tanto faz o que você queira chamar, desde que eu me conheço por pessoa, e é muito difícil pra eu parar de comer carne, não é uma parada tão fácil. Eu acho que não é impossível também, você consegue. Mas será que realmente vale a pena parar de comer carne? Será que vale a pena você, ao invés de comer uma vaca, dizimar famílias inteiras de legumes, sabe? Leguminosas também sentem dor, eu acho. Pelo que eu pesquisei na internet, pelo menos. A real que eu quero falar é que, sim, eu acho que por algum motivo as pessoas esquecem que os vegetais também sentem dor, esquecem que todo mundo pode ter uma alimentação focada, balanceada, e não precisa necessariamente matar a família inteira do tomatinho, coitado do tomatinho. Tá lá sofrendo, com muita dor. E esse é o meu problema com o veganismo. E esse é o meu problema com o veganismo. E esse é o meu problema com o veganismo. E esse é o meu problema com o veganismo. E esse é o meu problema com o veganismo.